isso aqui era tudo meio plano começou aqui, virou a terra aí vai para dentro dos pastos passar aqui para lá aqui rachou tudo por aqui abaixo dá para entender isso ali levantou para cima estufou aí em cima tem uns quebrando fuma olha aí que loucura essa distância inteira eu acho lomba toda campo lá de trás lá naquele lado de lá olha aí que loucura não aí pegou essas casas aqui lá embaixo lá da beada do rio lá que derrubou as estufas ali tem como explicar um troço desse ali perto da casa ali derrubou a casa aqui de novo lá para cima começa de lá e vem embora por aí abaixo de tudo né é a distância aí lá para o lado de lá aqui você vê como rachou tudo 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 vamos para baixo vamos dar uma corrida aqui mais perto das casas aqui olha aí olha aí olha aí olha aí isso aí derrubou que não caiu tá pendido de lado né pendida para lá essa irachou aqui embaixo abrindo aí achou tudo perto né tem nem explicação a coisa dessa e aí o que deu aqui dá para entender isso lá embaixo que derrubou as estufas essa casa lá também é a casa da Nilce relaxou toda né tudo relaxado tudo 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 a área inteira né o lado de cima veio por aí abaixo de tudo onde eu já passei né e aqui aqui subiu para cima né isso aqui era tudo baixo isso isso aqui para lá era plane que nem aqui ó e lá subiu para cima sim tem um maluco aqui vem aqui eu te procurando vem aqui fazendo um vizinho aqui para o teu e aí não só né que desculpa aí que é fora né essa casa aqui abaixou esse canto aqui né e essa aqui também toda pendida toda de lado para cá né o teado como tá toda de lado e aí entendeu tudo que aí o tudo aí para trás levantou o bar levantou para cima né aí ó aí ó meu Deus do céu isso dá umas quatro hectares de terra lá e revirou tudo para o ar aqui aqui aí lá para o lado de lá né vai embora para baixo aí aí vai lá para as estufas né lá onde caiu casa deu perca olha estou andando um tempão já nisso aí aí a gente virou tudo né perto de casa ela desmontou tudo a casa arachou toda né não tem nem explicação isso aí e aí e aí